Oi, gente! Hoje estamos aqui na Ilha Bela, a segunda maior ilha marítima do Brasil. E vamos levar vocês para a praia do Jabaquara, uma das praias mais lindas, não só daqui da ilha, mas de todo o litoral norte de São Paulo. Vamos lá? Então, você já sabe, não deixem de parar nesse mirante para tirar foto, gente. Olha que vista incrível daqui de cima. E no fim da estrada asfaltada, você vai realizar um trajeto de mais ou menos 3 quilômetros de estrada de terra. E não há necessidade de vir de carro 4x4. Inclusive, eu, o Reginaldo, viemos várias vezes de bicicleta. Então, um lugar incrível e de fácil acesso para você aproveitar. Oi, gente! Chegamos aqui na entrada da praia do Jabaquara. São 19 quilômetros da balsa até aqui. Apesar de ser uma praia distante, ela tem uma ótima infraestrutura, com restaurantes, barzinhos e estacionamento que custa R$ 50,00. Agora vamos entrar nessa praia e mostrar para vocês. E chegamos na praia, gente, muito pertinho do estacionamento. Nós optamos por deixar lá fora, mas se você quiser deixar aqui dentro, paga R$ 50,00, mais uma GBP, que é um quilômetro que você já está aqui na praia. Bora? E chegando aqui na praia, a gente já está de cara com restaurante, lojinhas. Olha que chave! Vamos lá? A praia do Jabaquara está localizada no extremo norte da Heliabéa. Depois da praia da Pacuíba, inclusive temos um vídeo dessa linda praia aqui no nosso canal. Bom, a praia do Jabaquara está a 20 quilômetros da balsa. E o acesso pode ser de barco, de escuna ou pela estrada. A praia do Jabaquara conta com bastante infraestrutura. Além do estacionamento, ela tem quiosques, restaurantes, banheiros e ainda tem uma ducha maravilhosa. Mas não esqueçam de trazer o repelente, porque aqui é lotado de borrachudos. E aí, vamos dar uma volta na praia do Jabaquara comigo? E também a parte daqui da praia do Jabaquara, você tem acesso à trilha que leva à Praia da Fope, que é considerada a segunda praia mais linda aqui da ilha. E essa, com certeza, é uma das minhas praias preferidas. Porque aqui você encontra o mar, dois riachos, a mata atlântica, tudo em um lugar só. O dia perfeito é passar o dia aqui na praia. Gente, que praia deliciosa. Apesar de ser pequena, ela é perfeita. Águas calmas, transparentes. E tem dois rios. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Que delícia de praia, gente. É uma faixa de areia pequena. Ela não é tão grande essa praia. Águas calmas e cristalinas, como todas as praias daqui do Ilha Bento. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse rio que desaga do lado direito É o que estou entrando agora E forma essa lagoa Que coisa mais linda Uma lagoa separada do mar Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Gente, espero que vocês tenham gostado Da praia de Jabaquara Aqui na Ilha Bela, litoral norte de São Paulo Foi um dia incrível Aproveitamos bastante a praia E até o próximo vídeo Agora tomar aquela ducha Pra pegar a estrada e voltar pra casa Que gelo Que coisa mais linda Que coisa mais linda